Todos os dias, quando saio da Academia, a minha vontade é sempre voltar no dia a seguir. E volto sempre com mais vontade. Eu venho para cá feliz, saio daqui feliz. Vocês aqui parecem que são meus filhos. Eu não trazo como filhos, são meus meninos. Espero que se façam mais jogadores e que tenham umas ótimas condições. E com certeza quase sejam muitos craques daqui. Fomos que sagramos campeões nacionais de júniores com um brilhantismo fantástico. E eu no jantar da consagração dos campeões, usei da palavra e disse para o Dr. José Roquete, estes jogadores foram campeões nacionais a treinar só em terra batida, nunca lhes tiraram a relva. Eu tenho quase certeza que a ideia nasce exatamente nesse jantar. Estava muito calor. Foi um dia que fez mesmo muito, muito calor. Nós começamos a trabalhar muito cedo. Expectava-se ao longo do dia receber uma média de 500 a 600 pessoas. Na inauguração, eu escondi-me lá um canto a ver as várias personalidades que aqui estiveram. E eu pensava que era mentira. E realmente é uma certa emoção que recorda esses tempos. No primeiro dia, com a governadora civil, o presidente do Sporting, o presidente da Câmara, várias entidades do governo relacionadas com o desporto. Foi um dia engraçado. Naturalmente, me lembro que foi uma cerimónia bonita, indiscutivelmente, e que marcou o princípio de algo que foi sonhado por quem idealizou esta obra. Como alguém também dizia, a nossa menina dos olhos verdes. E, efetivamente, ver crescer a academia como nós vimos, foi um desafio e continua a ser um desafio constante e diário. As alterações que sentimos quando deixámos o antigo estádio de Alvalade e o seu complexo para vir para a academia de Alcochete, foi toda uma mudança, porque sentimos que houve uma evolução. Nós sentimos, na altura, nos privilegiados, porque o Sporting acaba de ser pioneiro em termos da grande academia em Portugal, com condições invejáveis ao nível dos melhores da Europa. Por isso, para nós, foi um apegado mesmo muito grande. Eu entrei na academia como jogador em 2003. Portanto, um ano depois, basicamente, da inauguração, a minha maior memória e melhor memória foi ter convivido com os jogadores que depois chegaram à equipa de Sporting. No fundo, fizeram carreiras não só no Sporting, como do ponto de vista internacional. É um sítio único que me habituei há muitos anos. É com alguma nostalgia que a gente vê a essas coisas, mas fico feliz pelo que vi hoje, pela forma como se está investido cada vez mais na academia. Eu fiquei muito satisfeito por ver a academia, ao fim de 20 anos, tem um processo de evolução fantástica. E vou dizer que estou francamente admirado, agradado espetacularmente com as alterações e como encontro as instalações da academia para lhe muito melhor e ainda mais com aquilo que se projeta a fazer no Porto de França. Gerir uma máquina como a academia é complicado, mas é com gosto e, como se vê, trabalho diário, acho que fazemos-lo com muito interesse e com uma dinâmica que é importante para a academia. O privilégio de trabalhar com pessoas fantásticas, que são todos os colaboradores do Sporting, e, acima de tudo, a dimensão humana de todos estes jogadores que nós temos e jogadoras. Portanto, é isso que todos nos dias dão uma vontade enorme, tentar elevar o Sporting para patamares cada vez mais superiores. Desde o primeiro dia que entrámos aqui, que sentimos que este é um lugar especial, é o nosso sítio. Ter a sorte também de podermos treinar aqui diariamente e podermos trabalhar nestas instalações é muito bom e nós damos muito valor a isso, de facto, porque há poucos clubes que têm essa oportunidade, se calhar, de treinarem no centro de treinos original dos clubes e nós, desde o primeiro dia que aqui estamos. E acho que isso favorece muito também aquilo que é a nossa evolução, o facto de podermos trabalhar no mesmo espaço onde está inserido tudo aquilo que é o Sporting. Acho que o Sporting, nessa parte da formação, tem uma história muito grande, é o maior clube que temos da formação. Traz responsabilidades, saber que estão a representar este clube. Tanto como as referências boas, também as referências más, que também é muito importante, porque às vezes temos de estar com os pés bem assentes na terra, porque nem todos vão lá chegar e temos de estar assentos disso, porque é difícil. O Cristiano Ronaldo e o Figo não foram campeões juvenis nem de Júnior, foram bolas de ouro. Essa é que é a diferença. O que os chama é formação vencedora ou formação de vencedores. Faz toda a diferença. Nós até podemos ganhar, nós efetivamente até podemos perder, mas para mim aquilo que realmente é mais importante é a forma como nós atingimos esse resultado. Temos um quadro que é um quadro que tem grande significado para nós, que está no corredor principal da academia, onde estão aqueles que foram aqui formados e chegaram à primeira equipa. Porque no fundo aquilo acaba por ser um quadro de honra, onde faz acreditar, faz mostrar que é preciso muito trabalho e eles têm de trabalhar para ser os melhores dos melhores dos melhores. Porque eu de vez em quando leio jornais e fico muito orgulhoso, quando o suporte nem ganha ou um galeradão da melhor equipa, da melhor centro de formação dos jogadores da Europa e do mundo. O objetivo do Sporting, todo este investimento na academia, era colocar a academia Sporting no topo, a nível internacional, e conseguimos esse objetivo e muito bem. A única garantia que eu dou a todos os Sportingistas é que trabalhamos e temos projetos futuros para que a academia seja daqui a 20 anos uma academia totalmente diferente. Esta academia não vai deixar de existir. Pode deixar em termos físicos, mas uma mudança de local não é uma mudança de uma ideia ou de um projeto. Por isso, quando nós falamos em projeto-academia, seja ela em Lisboa ou seja aqui em Alcochete, será sempre uma continuidade de um processo de formação que tão os bons resultados têm trazido ao clube e que certamente, ao longo dos próximos anos, irá continuar a trazer. E por isso, eu desejo que não sejam 20 ou 40, que sejam muitos mais anos de grande trabalho nesta academia de Sporting do Portugal. E, portanto, claramente que vejo com bons olhos os próximos 20 anos da academia, sendo uma distância ainda muito longa e sendo impossível também de prever aquilo que irá acontecer, mas nos próximos anos, certamente nós vamos ter talento a chegar aqui para o A e que vai dar muitas garantias e alegrias a todos os sócios, como o Sporting do Clube vencedor, em alto rendimento. E sabemos que temos sempre aqui uma casa, uma casa para nós e vamos sempre sentir este clube que nos ajudou, que nos apoiou, que nos fez crescer. No geral, no futebol, porque é disso que falamos, não é de feminina, de masculina, no futebol, estamos bem entregues, a academia está extremamente bem entregue, estamos a fazer um bom trabalho e eu tenho a certeza que o Sporting vai continuar a colher frutos do trabalho que tem vindo a fazer. Eu gostaria muito que a academia mantivesse o seu ADN e que não fugisse daquilo que é a identidade do Sporting, que são os valores do Sporting, que a academia se mantivesse fiel a si própria, com este grande ambiente que temos aqui à volta, com esta natureza, com esta capacidade humana que a academia tem, portanto, pessoas de excelência que aqui trabalham, muito educadas, com muito bons princípios, que metem o Sporting acima de tudo, que levam o nome do Sporting todos os dias e que trabalham por uma causa maior que é o Sporting. A academia é o sonho de qualquer pessoa, considero que esse é o grande sonho, a academia é um grande sonho. Sous-titrage Société Radio-Canada